Música Sabe que eu estou aqui, daquele lado ali, sai o barco que vai lá para Buenos Aires, que é daqui a 50 minutos, estamos aqui em Colônia, no Uruguai, e eu me lembrei de um texto da Bíblia, que fala a respeito, que os discípulos até então, Jesus foi, apareceu, melhor dizendo, como um fantasma para os discípulos, e eles se assustaram muito, e isso no meio da madrugada, foi uma surpresa para eles, e uma surpresa, que até então, momentaneamente, assustadora, mas que se transformou em algo único e especial, principalmente para Pedro, que até então, foi o primeiro e único homem a pisar sobre as águas, a andar sobre as águas, como Jesus até então estava fazendo naquele momento, e ele fez aquilo olhando para Jesus, no momento em que ele deixou de olhar para Jesus, ele olhou para aquilo que estava à sua volta, e começou a se afundar, seus amigos podiam salvá-lo, mas estavam com medo, seus amigos podiam ajudá-lo, eram experientes marinheiros, pescadores, mas estavam espantados com tudo que estava acontecendo, e com o que estavam vendo, porque estavam vendo Jesus caminhando sobre as águas, e estavam vendo Pedro também, que estava caminhando, mas que agora estava se afogando, e ficaram com temor, mas alguém poderia salvá-lo, esse era Jesus, e Jesus estendeu as suas mãos para ele, e até então, Pedro foi salvo, mas, é uma reflexão muito simples de entender, e sabemos que a mão de Jesus está sempre estendida para todos nós, e nós devemos reconhecer que ele é o nosso Senhor, ele está em todos os momentos de nossa vida, os momentos bons, os momentos ruins, e entender que nós precisamos dele a cada dia, vamos então, tomar a mão de Jesus, porque a dele está sempre estendida para nós, e compreender que ele está, a cada instante, nos amando cada vez mais, e sempre nos amou, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, a maior expressão de amor, foi ele que deu na cruz do Calvário. Legenda Adriana Zanotto